Resoluções para um novo ano. Descanse mais. Seja agradecido por tudo. Abrace mais forte. Ande mãos dadas com quem se ama. Diga eu te amo a quem se ama, pois ninguém sabe o dia de amanhã. Faça as pazes. A amargura só enche o coração de entulho e adoece quem a carrega. Cuide de sua saúde enquanto você a tem. Não ame o dinheiro e o poder. Eles são péssimos patrões. Saia com amigos e solte o riso. Enquanto estiver com eles, desligue o celular. Brinque com os filhos se ainda são pequenos. Se não são, brinque a si mesmo. Alimente-se melhor e caminhe mais. Doe roupas e além delas, doe-se um pouco aos tantos que precisam de você. Leia a Bíblia. Ela é a fonte da sabedoria. Fale com Deus todos os dias. Pode acreditar. Ele realmente nos ouve. Que seu ano seja marcado por mudanças que revolucionem seu mundo interior. Que Deus te abençoe ricamente.